Música Este foi o último workshop realizado pelos três grupos de trabalho temáticos criados pelo CONSEG, o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar, formado por integrantes de 30 instituições e órgãos públicos. Esses grupos estão elaborando o Plano Integrado de Gestão de Segurança Escolar voltado a todas as escolas, de todos os níveis e modalidades. O workshop foi no Centro Integrado de Operações da Defesa Civil de Santa Catarina. Depois de dois meses de trabalho, a formatação do documento entra em fase final e inclui seis macroestratégias, que vão da prevenção e monitoramento contínuo até as respostas táticas após a ocorrência e formas de financiamento das ações. A gerente de pesquisa e extensão da Defesa Civil de Santa Catarina, Regina Panseri, é responsável pelo grupo de trabalho que estabelece normas e protocolos em caso de eventos de grave ameaça à vida. Ela é também uma das coordenadoras da elaboração do plano, que deve gerar uma série de outros produtos. Nós seguimos para a finalização do documento, onde nós vamos entregar um plano de gestão integrada na área de segurança escolar, contendo todas as propostas, as sugestões e também os produtos que compõem essa ação. Por exemplo, o Plan Com Eduagrave, que é o plano de contingência da educação para ameaças graves à vida, uma cartilha que a segurança pública está organizando e outros produtos. Então, realmente, a ideia é, até o final do mês, a gente estar com isso tudo pronto para fazer a entrega dentro do prazo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, decidiu criar o Consegue em abril, logo após o ataque à creche de Blumenau, que resultou no assassinato de quatro crianças de 4 a 7 anos de idade. Como foi o segundo ataque às escolas do Estado, num período de dois anos, o Parlamento catarinense decidiu criar o comitê e estabelecer uma série de ações e estratégias para garantir mais segurança à comunidade escolar. A elaboração do Plano de Gestão de Segurança Escolar por esses grupos temáticos é só uma das linhas de ação. Também foram realizadas seis audiências públicas em todas as macro-regiões do Estado. E ainda neste mês, uma comitiva deverá participar de missões nacionais e internacionais para conhecer programas de sucesso no combate à violência nas escolas. A partir de todas essas ações, a Assembleia vai protocolar um amplo projeto de lei assinado pelos 40 deputados estaduais, com uma série de ações de prevenção e combate à violência nas escolas. O Plano de Gestão de Segurança Escolar também deverá fazer parte do projeto de lei. A intenção é que essas proposições realmente se transformem num projeto de lei, bem como em outras ações para manter essa integração que o consegue e trouxe até então. Então, tanto proposições legais quanto proposições realmente de ação. Além do relatório final, o comitê se propõe a instituir um comitê permanente de acompanhamento e um observatório linkado a esse comitê, porque a gente sabe que várias das ações para a gente ter um ambiente seguro nas escolas vão ser dimensionadas a médio e longo prazo. Nós estamos trabalhando dentro do prazo do ato da mesa que instituiu o comitê, o consegue, de 90 dias. Então, esse prazo se encerra agora no início de agosto. Em função das missões, tanto nacional e internacional, que serão na última semana do corrente mês, em julho, acredito que a gente talvez tenha que extrapolar um pouquinho, mas a ideia é dentro do mês de agosto fazer essa grande entrega à sociedade catarinense.